Vem, você é como só quem vem E entra na manhã pela janela E me aquece e diz Que eu vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida colorida Vida minha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me diz que não estou sonhando E que não é uma ilusão Um louca de paixão Aguenta o coração E deu meu coração Preciso tanto um dia Sai do meu coração Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Vem, você é como só quem vem E entra na manhã pela janela E me aquece e diz Que eu vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida colorida Vida minha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quem diz que não estou sonhando E que não é uma ilusão Volta de paixão Aguenta o coração E deu meu coração Sai do chão, galera bonitão Quem diz que é meu teu amor Oh, 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 oh O teu amor Oh, oh, oh 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 Amém.